Essa pessoa ficou triste com você. Vamos ver quem é essa pessoa que ficou triste com você? E por que que essa pessoa ficou? Opção 1, a mãe Oxum. Opção 2, a mãe Yansan. Por que que essa pessoa ficou triste com você? Traz pra cá sua energia, compartilha esse vídeo. Pra você que escolheu a opção da mãe Oxum, essa pessoa realmente ficou triste com você, tá? Provavelmente vocês brigaram, se afastaram. Letra B, letra L, letra Y, letra N e a letra Q. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Opção 2, a mãe Yansan. Essa pessoa ficou triste com você por quê? Esse ser humano ficou triste porque você não procura ela ou porque você não presta tanto atenção nele ou nela. Letra U, letra V, letra T, letra X e a letra Z. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.